Música Está aberto o primeiro período de inscrições para o processo seletivo pelo histórico escolar ou Enem na FURB. São mais de mil vagas disponíveis em 45 cursos de graduação da universidade, 768 pelo Enem e 255 pelo histórico escolar. O prazo desta primeira etapa termina no dia 10 de dezembro e a divulgação dos selecionados sai no dia 26 de janeiro. Para a inscrição pelo Enem, o candidato precisa ter feito a prova nos últimos três anos, 2013, 2012 ou 2011. A ficha de inscrição está disponível no site da FURB e deve ser preenchida e entregue, junto com a documentação exigida em cada edital, até o dia 10 de janeiro. O segundo período de inscrições pelo histórico escolar ou Enem será de 13 a 23 de janeiro de 2015 e as matrículas em primeira chamada dos selecionados acontecem nos dias 27 e 28. Música Música